Oh, você tá dormindo sentado aí. E daí, Caio? Ah. Não tem problema. Você tem que parar de tomar cachaça. Ah, vai lá, vem ele currar a cachaça. Ah, tem a dor. Vamos dar uma volta aí, vai. Não vou, não. De a pé. De a pé, não vou. No sol. Vamos no sol lá, então. Não. O que você quer fazer hoje? O sol começa a esquentar. Depois é duro de eu sair de lá. Eu tiro você de lá na hora que esquentar. Não, não. Vou dar trabalho pros outros ainda? Não. Meu Deus, que servia. É dar trabalho nenhum. Levanta tua avó lá. Ela vai. É. Ela vai. ela vai. Tapi... E aí, Ela vai.